Como continuar na dedicação à adoração a Allah, na religião, no din, depois do Ramaván? Sabendo que a adoração é para toda a vida. No Ramaván, sim, há intensificação dessas adorações. Há um curso, uma escola, na qual adentramos e intensificamos as orações, temos o jejum obrigatório. Porém, depois do Ramaván, para que continuemos, devemos ter a firme convicção de que Allah é o Criador do mês de Ramaván e o Criador de todos os outros meses. Em todos os dias e períodos da nossa vida, devemos estar em adoração a Deus. Allah disse, وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ E adore até o Senhor, até que chegue a hora de tua morte. A adoração é durante a vida inteira, mesmo que nós tenhamos períodos em que isso é intensificado ou é diminuído. E também devemos saber que a continuação, a constância, é muito importante. A ação que é mais querida para Allah é aquela que é mais constante, mesmo que seja pouca. Então, devemos continuar tendo essa convicção de que a adoração é para sempre. E também tendo o conhecimento.